Pois é, então lá em Chapecó teve essa menina, logo depois do show, algumas meninas foram para o hotel, lá no hotel. Daí eu falei, bom, eu vou dormir e tal, não, vamos ficar aqui um pouquinho e entrar no quarto. Eu estava preocupado porque um pouco antes os jogadores do Grêmio tinham ido para a Suécia e foram acusados de estupro e tal. Não, vamos ficar aqui um pouquinho e tal, ok. Daí ficaram lá e eu falava, tá na hora de ir embora, né, quero dormir e não sei o que, não, vamos ficar aqui, não, tudo bem, a gente, a mãe não liga. Enfim, foram ficando, foram ficando até seis horas da manhã, aí, bom, vocês vão embora e tal, daí não, eu vou ficar, todas foram, uma ficou. E daí, depois, eu estava na Pato Branco, acho, isso foi em Chapecó. Chapecó, Pato Branco, Paraná. A gente estava fazendo a torneia, subindo, veio um oficial de, uma polícia, sei lá, falar comigo, eu estava relaxo, porque eu falei, ah, deve ser coisa de droga, eu não tomo droga mesmo e tal, né, então, não sei o que. Agora chegou, porra, esse negócio de acusação de estupro, eu, puta, que pariu, meu. Aí eu queria, eu, chegar lá e falar, não, não fala nada, a mulher, a mãe dela está louca lá na delegacia, não sei o que e tal. Cheguei lá, tinha um advogado do Porto de Cadeira e ele falou, não, você não vai falar nada, você vai falar que só responde em juízo e tal. E foi assim, daí, passou anos, passou, não, daí eu vim para São Paulo, arrumei um outro advogado bom e tal, e fui processado por estupro e ganhei, né. Daí a mulher entrou com recurso com corrupção de menor, não, não, antes do corrupção tem... Aliciamento, não, não sei como é o termo. Qual é o que você falou? Aliciamento, não, né, isso é outra coisa. Pera, mas eu ia falar isso também. É, não sei, não sei o termo certo. Tipo assim, não é bem aliciamento, era uma outra coisa, mas, enfim, daí também perdeu, daí foi corrupção de menor, aí perdeu. A mãe, principalmente, o pai foi super, não, que isso, ela é fã dele, adora e tal, a mãe, né, mas fui inocentado de tudo, mas não saiu. Quando eu fui acusado, saiu, eu estava no auge do sucesso, o Cid Moreira deu a notícia no Jornal Nacional, né, ó, acusado de estupro e tal. Acusado de estupro, né, daí quando saiu, quando eu fui livre de tudo, saiu um tijolinho, sei lá, na Sete. É, então, isso me incomodou muito, porque na época, por incrível que pareça, o pessoal me tratava, a maioria, assim, como, é, garanhão, entendeu? Não era nem uma coisa negativa, o pessoal, e eu morri de vergonha, aquilo, eu fiz essa música, Santo Inocência, por causa disso, falar, porque, sabe, ninguém na época fez a matéria inteira, e essa música é comprida e fala, um pouco inspirada no Eduardo e Mônica, sei lá, as músicas grandes do Legião, resolvi fazer essa daí também, que fala isso, é, é, como é que é, não se preocupe em crescer, um dia você vai crescer, falando meio sobre essa perda da inocência, né, e não se preocupe em permanecer jovem, você vai crescer, me fala, tinha uma piada com, uma piada do recrutamento de, pro exército, você fala, jovem, você que tem 18 anos, não sei o que, então, é, compareça, tal, e eu fiz a música, falava de, de ficar entre advogados, como tentaram me enganar, isso, aquilo, e me defendendo, foi isso daí que eu fiz, a música foi sucesso, lá no sul do país, aqui no, no sudeste, já no, lá, eles se identificavam com a coisa, né, mas aqui, mas eu fui processado, foi meu primeiro processo, e fui inocentado nos três, foi horrível.